Olá pessoal, eu sou Valdir Kipaiva, está chegando para você mais um Momento Empreendedor Astecom. Essa semana iremos fechar essa série sobre planejamento. Estou trazendo para vocês uma ferramenta que irá ajudar a atingir os objetivos no dia a dia, seja ele pessoal ou profissional. Primeiro, você tem que ter bem claro qual é o objetivo ou meta a ser atingido, tanto para você quanto para as pessoas que irão lhe ajudar no cumprimento deste objetivo. Segundo ponto, é importante e necessário ter uma forma e maneira de medir o resultado no final. Deu certo o objetivo ou faltou alguma coisa? Uma das fases mais importantes dessa ferramenta é o atingir. É possível chegar a esse objetivo que você está querendo? Aí você tem que ver todas as informações necessárias para o cumprimento deste objetivo. Quarto ponto, é importante para você a realização desse objetivo? Não só para você, como para as pessoas que estão envolvidas também. Isso é importantíssimo para que você consiga atingi-lo. E por último, é necessário determinar um tempo, uma data limite para que você possa atingir esse objetivo. Muitas vezes não conseguimos porque esta data não é determinada. Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? É só seguir as nossas redes sociais ou acessar a nossa página. Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom.